Ei, Coyote Vi quem só andava com o mesmo chinelo Com o preço de uma casa no seu sapateiro Olhei pro braço dos criatras geral de Rolex Finalmente pude entender por que tempo é dinheiro E eu tô tirando o pé pra ver se os otário me alcance Eu tô tirando o pé pra ver se os otário me alcance Eu tô tirando o pé pra ver se os otário me alcance Eu tô tirando o pé pra ver se os otário Tirando o lazer de pote, peitada, lost tudo Movimento suspeito, pedindo pra encostar O doc tá no meu nome, é o que te deixa puto Só pode ser brincadeira, começa a perguntar Tem coisa errada na fita, filhão, cê tá com quem? Sou eu por eu, doutor, cê parece conto de fada Vai no histórico do MEC e vê quem seu filho ama Achou mesmo que o herói dele ia ser alguém de fada E eu tô tirando o pé pra ver se os otário me alcance Sua filha é danada, ela gosta de meta e dança De segunda a quinta na zona sua ela é santa Mas sem tampos cria no bairro e toda semana É que enquanto doutor capota os de raça no soco Ela tá falando que ama ver o preto no truco Imagina ser o moço neto com esse biotipo O mais fácil é eliminar todos esses garotos Que anda de cara fechada e não tem medo do mal não Fuma na flora, chefe sempre no bolso com a fauna Boné Nike tampa no olho Que é pra não enxergar as feridas da nossa alma Vê se na delegacia seu papo se sustenta Era ontem que nós vendia, hoje nós tá comprando Nunca queimei largada, sou incansável mano Igual suas piadas racistas, corredor queniano Tirando o pé pra ver se os otário me alcance Tô tirando o pé pra ver se os otário me alcance Tô tirando o pé pra ver se os otário me alcance Tô tirando o pé pra ver se os otário Perguntam se eu não me arrependo do que tenho dito Mas não se arrependem de Jenny, fiscal, ansiaga Tá nós aqui carregando o peso do mundo nas cordas Por coisas que nem o peso na sua consciência apaga Eu tô puxando a boia pra ver se os otário afunda Tipo esses cara que achar que mulher preta é bunda Privilégio branco é esses whitetrap que pede grana pro pai pra ver sua primeira banda 171 pra mim não é mais crime, seu guarda é o número em milhões de streamings no Spotify Quer me matar com G3? Vai ser paga 3G Pro seu menor me ouvir na rua se tiver sem wi-fi no meu app jacuzzi E eu abri mão da Uzi, tô sempre ouvindo pose Com o oitão clássico, mais um moleque fuzzi Rio quente, estado febriu, a foto do meu Brasil Saio dose sem close, querendo nos botar na cruz Toda semana é santa, abriu a porta do fundo mas não vou pra caçamba Entrei no carro e acelerei, isso aqui é panameiro Eu não vou tirar o pé, nem se quiser vocês me alcançam Tira no pé pra ver se os otário me alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otário me alcançam Obrigado.